Oi, Garibe, tudo bom, meu filho? Oi, mãe. Até que enfim, lembrou que tem mãe, né, Garibe? É o quê? Brasília não tem uma telefona essa ridícula aí que não deixa você ligar? Que isso, mãe, você sabe muito bem de que desde que eu vim pra cá montar veterinária que minha vida tá essa loucura. Que bom que você conseguiu construir essa sua coisa pra bicho aí, que é bom que você pode cuidar da sua esposa. O que que ela tá falando? Ela tá mandando um beijão pra você, amor. Ai, que fofa, manda outro. Ô, mãe, a André tá aqui, tá te mandando um beijo. Tá, tá ótimo, então. Ó, seus irmãos também, tá? Tá tudo certo? Claro que o biscoito, tá? Seu pai tá chegando aqui, tá buscando eles pra sair, pra passear. Ah, que bom. Então manda um beijão pro papai. Ah, vou mandar sim. Primeira coisa que ele botar o pé aqui, Garibe, eu vou mandar um beijo pra ele. Com certeza! Seu pai botou um pé aqui, eu vou falar, Garibe, mandou um beijo pra você, tá? Vê se vem visitar a gente mais, tá? Passar bem. Por que que você não falou pra ela? E fala como, André? Deu tempo? Deu tempo? Alô? Alô, Garibe? Oi, mãe, que que foi? Deixa eu te perguntar um negócio. Você teve esse negócio de trauma de infância? Não, claro que não, mãe. Tem certeza que você tá falando, né, Garibe? Aham. Não pode voltar atrás, hein? Beijo, tchau. Mãe, Garibe chegou. Oi, Garibe, meu filho. Quanto, quanto tempo. Oi, pai, pai. Quer tomar alguma coisa, Garibe? Eu tô morrendo de sede, não sei dar uma coisa pra beber. Claro. Valdeia, traz água pra essa garota. Dá licença aqui. Quer, meu filho, quer tomar alguma coisa? Um suco de uva? Sai daqui, amor. Só um minuto. Tá espaçosa. Senta aqui. E aí? Tudo bem? Não, não, eu tô ótimo. Na verdade, gente, eu queria aproveitar que tá todo mundo aqui reunido hoje e eu queria dar uma grande notícia. É que eu e a Andréia, nós estamos grávidos. Você vai ser vovó. Ô mãe, fica quietinha pra você descansar, por favor. Ai, Jesus, como é que vai fazer pra criar essa criança? Quer deixar um dia assim, um de anão lá em casa? Eu moro em Brasília, depois de ver isso. Ai, meu Deus do céu, como é que vai fazer? Me dá o nome, não, o nome dessa papa lá que eu vou no seu mercado hoje, eu vou comprar essa papa, vou destocar, né, pra essa criança comer. Ô mãe, só tem três meses ainda, não sabe nem ser menino ou ser menina. Eu compro uma papa unissex, não tem nada a ver, Gariby. A Arcelina tá correndo, gente, eu não acredito, a Arcelina tá correndo, as coisas estão acontecendo na nossa vida. Deixa eu calar, meu filho, já tem que fazer uma coisa que você tá viva. Ah, mãe.